Um vale e muitos ossos Espalhados sem vida Sem vida E pelo vale o Senhor me fez andar E de repente eu escuto Ele me falar Poderão esses ossos de novo voltar a ter vida Eu respondi, tu sabes, e Ele me disse Então profetizai, eu profetizei E sobre a ordem dEle se cumpriu tudo o que eu falei E de novo voltou os nervos De novo voltou a carne De novo voltou a pele De novo voltou a vida De novo voltou os erros, de novo voltou a carne De novo voltou a pele, de novo voltou a vida Quando pela onda em dele eu profetizei e vou profetizar De novo volte a sonhar, de novo volte a sorrir De novo volte a cantar, de novo volte a ter vida De novo volte a sonhar, de novo volte a sorrir De novo volte a cantar, de novo volte a ter vida Se parou de sonhar, vai sonhar de novo Se parou de sorrir, vai sorrir de novo Se parou de cantar, vai cantar de novo Eu vou profetizar Se parou de sonhar, vai sonhar de novo Se parou de sorrir, vai sorrir de novo Se parou de cantar, vai cantar de novo Eu vou profetizar Se parou de sonhar, vai sonhar de novo E a ordem dele se cumpriu tudo que eu falei E de novo voltou os erros, de novo voltou a carne De novo voltou a pele, de novo voltou a vida De novo voltou a vida, quando pela ordem dele eu profetizei E vou profetizar De novo voltou a sonhar, de novo voltou a sorrir De novo voltou a cantar, de novo voltou a ter vida De novo voltou a sonhar, de novo voltou a sorrir De novo voltou a cantar, de novo voltou a ter vida Se parou de sonhar, vai sonhar de novo Se parou de sorrir, vai sorrir de novo Se parou de cantar, vai cantar de novo Eu vou profetizar Se parou de sonhar, vai sonhar de novo Se parou de sorrir, vai sorrir de novo Se parou de cantar, vai cantar de novo Eu vou profetizar Se parou de sonhar, vai sonhar de novo Se parou de sorrir, vai sorrir de novo Se parou de cantar, vai cantar de novo Eu vou profetizar Se parou de sonhar, vai sonhar de novo Se param de sorrir, vai sorrir de novo Se param de cantar, vai cantar de novo Pelo homem dele, sobre tua vida eu vou profeta